Hey guys, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a maquiagem que eu uso no dia a dia Então vamos lá Maquiagem é bem básica Bom, eu não passo base Eu passo só um corretivo nas áreas que eu quero corrigir Olheira, espinha, cravo, alguma coisa assim Do lado do nariz também Que está com vermelhinho, sabe? Mas eu só corrijo agora se eu quero mesmo Aí eu passo pra Beauty Blender, eu espalho E tipo, eu toco se precisar Aí eu passo pó, que ele é bem grossinho assim, sabe? Já funciona como uma base que é o Cid Fic da Match Minha cor nem W25 Aí depois nas olheiras eu passo um pó mais claro Com a esponjinha dele mesmo E eu passo nele pra, sei lá, pra ficar... Pra não aparecer todas as olheiras, sabe? Aí eu passo um Corvex E eu passo rímel, eu passo esse aqui da Rimelondo Rimel, não sei como eu falo, mas é E eu adoro Eu passo vários, vários, vários rímelhos Aí depois por cima eu passo da Colossal da Maybelline Não reparem que ali no vídeo eu tô manchado no nariz Depois eu repito a mesma coisa no outro olho Como vocês perceberam, eu passo bastante camada E não reparem a minha cara de meio de vesga ou de fechado Que eu acabei de acordar esse dia, daí eu já fiz o vídeo Aí eu passo um Baby Lips Peach Kiss Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Minas redes sociais estão aqui no box de armações Se você ainda não clica no meu canal, se inscreva Se gostou do vídeo, clica em gostei E é isso, um beijo Até as próximas vídeos E é isso, gente